Uma vez mais nós estamos vindo a Ibuxiri Hotel aqui para mostrar ao Pueblo de Aruba que realmente é verdade em manejo de turismo. Intento, sim, está aqui, mas não tem peso. Intento, sim, peso, está aqui, cerro, tanto, balboa, assim, algo. E esse Pueblo de Aruba nos põe muito em mente. Passou hora, abo, e ame, tem que vai escogê, e abo se acaba. Não tem peso, nem quanto coran, nem quem de gabanã, tá na nam, e chonan abo como Pueblo, por juzgaram como menester. E aqui nós vamos ver claramente, uma vez mais, Pueblo de Aruba, quanto peso o menester de turismo tem, para o que trata de reapertura. off para vender Ibuxiri Hotel, 0.0. Esse é o peso que tem, esse é o valor que tem para o logro de Ibuxiri Hotel. Para qual sua persona, a trece padelante, e se o logra? Não vou achar, não vou achar. Que forma de acostumbre, que forma de proceder, de um plano completo aqui, não somente o menester aqui, que me achar, de projeto de trece padelante que não logra. pergunta da bimba adilante, qual menester a logra? Não somente o menester de turismo não a logra, não. Qual menester não a logra? Qual a logra? De justiça? De qualquer outro que tem? Educação? Qual a logra? Para o menester? Qual a logra? Se não a logra, o país, Aruba, não tem decadência com o etáforo aqui, financeiramente, social, moral, e seguir vai para adelante. O Aruba, não tem um dever assim na grande. E a geração que vai seguir, depois de nós, não somente a nós. E a geração da juventude que vai seguir, a não vai sair mais pisar no povo. E sei também, mas eu quero mencionar, não tem um menester que logra. A trobe é a palavra que não pode mudar. Não é o hecho ou não, mas eu quero juzgar. E o Aruba tem um dever astronômico para o que trata a população que nós temos. E o futuro, Deus para Aruba.